Olha, com alegria nós chegamos até você nesta manhã com mais um Momento de Fé pela sua Rádio Grande FM. Lembrando que este Momento de Fé pode ser também compartilhado pelas redes sociais da Grande FM. Deixo aqui meu abraço ao Éder Jofre, ao Serginho, a todos os comunicadores da Grande FM, ao Diácono Nilson que compartilha esse espaço conosco, e ao Mauro, nosso Diretor-Geral, desejando a todos vocês um feliz Ano Novo. Já passamos aí o Natal e agora olhamos para o Ano Novo cheio de esperança na graça e na misericórdia do nosso Deus. Os que esperam em Deus não esperam em vão. Isaías capítulo 40 fala sobre o ministério de João Batista, o precursor de Jesus. Diz assim, Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor nosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, e a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, o que é de clamar? Toda a carne como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, e caem as suas flores, mas a palavra, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. A palavra do nosso Deus permanece eternamente. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Isaías está profetizando a respeito do ministério de João Batista, aquele último profeta precursor de Jesus. No próximo programa vamos ler sobre ele lá no Novo Testamento. Mas a profecia diz, consolai, consolai o meu povo. A Bíblia nos manda consolar o coração do povo. Eu espero que a palavra do Senhor chegue até você nesta manhã, trazendo consolo, graça e esperança. Mas nós não podemos consolar o povo falando de paz, paz, quando não há paz. Ele diz aqui, falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia. Chegou o tempo de Deus perdoar a iniquidade de Jerusalém. É isto que o profeta está dizendo. Chegou agora o tempo da salvação, de olhar para Cristo, de olhar para um Redentor. Chegou o tempo de Deus executar na história o seu plano de salvação na pessoa do seu Filho, Senhor Jesus Cristo. Eu poderia parafrasear este momento aqui, esta profecia, dizendo que também nós hoje somos uma voz que clama no deserto. Às vezes não aquele deserto literal que João Batista pregou e que o profeta está falando aqui. Mas aquele deserto da existência humana, aquele deserto de um coração que ouve a voz de Deus, sabe que precisa do perdão de Deus, sabe que precisa de se reconciliar com Deus, mas não volta para Deus. É como um deserto, aquele espaço árido, o coração humano está muito árido. E essa é uma voz que clama no deserto e que diz, preparai o caminho do Senhor, endireitai a ermos seus termos, porque só Deus pode trazer perdão, só Ele pode trazer paz, só Ele pode consolar o coração do homem. E não há consolo onde não há arrependimento e a volta para Deus através do Seu Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo. Volte-se para Deus se você quiser ter o consolo dEle no seu coração. Que Deus assim o abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém.